Salve família! Beleza com vocês? Cleiton Nery com mais um videozinho básico aqui pro canal Família, olha só essas canarinhas que coisas lindas aqui ó Olha lá, caindo a noite lá no fundão, olha só Quanta coisinha linda aqui ó Cleitão, por que essas canarinhas estão nessa gaiolinha aí, Cleitão? Galera, olha só, que maravilha Hoje a gente vai sair pra entregar essas canarinhas ali ó Pro nosso amigo ali ó Vamos levar agora ali pro centro de São Paulo Entregar essas canarinhas pra ele E que ele consiga tirar belíssimos filhotes aí nessa temporada Com essas bichinhas lindas aqui, tá vendo ó Pra quem pergunta, olha que coisinha linda aqui na frente ó Mas é lindo demais né galera São canarinhas arlequim tá galera Tem algumas melânicas, tem algumas variegadas aí no meio Tem umas lipo aí também E aí vamos levar lá pro nosso amigo Que vai fazer uma criaçãozinha top De arlequim português nessa temporada São canarinhas de ótima qualidade genética Que a gente acabou ficando com alguns casais aí pra reproduzir Mas é aquilo né galera Logo logo vem a filhotada E a gente precisa liberar espaço aí Nas voadeiras e tal Eu não tenho certeza não galera Mas eu acho que aí se no meio aí não tiver uns dois machinhos ainda Eu não digo nada Mas vai aquele negócio né Como não cantou eu entendo ser mais ou menos fêmea Mas quem acompanha o canal aí Sabe que vira e mexe a gente tá tirando um outro machinho Do meio dessas fêmeas aí Mas é aquele negócio né galera Então vamos que vamos Partir pra fazer a entrega desses bichinhos aqui E que elas sejam muito produtivas Reproduzam muito bem E que ajudem demais lá Na criação do nosso amigo Que eu acabei de esquecer o nome de novo Oh meu Deus do céu André Donizete Nosso amigo André Donizete Sempre dando uma parte aqui pra me salvar Então André Daqui a pouco suas canarinhas Estão chegando aí pra vocês Uma mais linda Do que a outra Tá bom Se não me engano é só essa É Vou pegar as dele aí Tem uma aí também Que vai pra um outro cliente ainda Mas a maioria são dez Do nosso amigo André Donizete Tamo junto galera Se inscreve aí no canal Pra continuar acompanhando Beleza Não esquece de deixar aquele like maroto Que ajuda a gente aí pra caramba também Tamo junto Até a próxima Um forte abraço E falou E falou